Olá, bom dia, 9 horas e 33 minutos, semana só está começando e por aqui você fica por dentro dos principais assuntos desta manhã. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro de 2024 e o boletim de notícias já está no ar. Vamos ver como está São Paulo, aí você vê imagens da região da Vila Mariana, zona sul da capital, céu nublado agora pela manhã e o dia segue instável com previsão de chuva com intensidade fraca a moderada. Para hoje a máxima prevista é de 28 graus. A igreja ganhou neste domingo 14 novos santos que foram canonizados em Roma pelo Papa Francisco, entre eles Giuseppe Alamano e Helena Guerra, cujos milagres que os levaram aos altares aconteceram aqui no Brasil. A Danúbia Gleiser traz mais detalhes. Bom dia, Danúbia! Bom dia a você e a todos. No altar aqui da Praça São Pedro foram realizadas a Santa Missa e a canonização dos mártires de Damasco, de Marie Leone, Helena Guerra e Giuseppe Alamano. Em sua homilia, o Papa Francisco convidou a suplicarmos com confiança a intercessão desses santos. Uma curiosidade, os milagres que levaram Helena Guerra e Giuseppe Alamano aos altares vieram do Brasil. O senhor Paulo Gontígio, de Minas Gerais, caiu de uma árvore de seis metros. Ficou em coma, teve o protocolo de morte cerebral, a família pediu a intercessão de Helena Guerra e ele foi curado. Eu falei para a minha família toda, não vai existir nada na nossa vida mais importante que isso que aconteceu e essa minha vinda aqui pela canonização da Tânia que se tornou santa. Na Amazônia, em meio ao povo indígena Yanomami, ocorreu um milagre por intercessão de Giuseppe Alamano. Em 1996, um índio sorino foi atacado por uma onça, teve ferimentos graves na cabeça e se recuperou graças à oração das missionárias da consulata que atuam na aldeia ao fundador Alamano. Todo o instituto e a comunidade rezaram para ter a cura do sorino, o índio. No momento difícil que atravessamos no Brasil em relação aos povos indígenas, isso é um sinal. Um sinal de jamais deixar de estarmos do lado dos povos indígenas. Em seu apelo, o Papa pediu aos autoridades políticas e civis para que garantam a proteção e direitos dos povos indígenas e mais uma vez rezou pela paz nos países em guerra. De Roma, Danúbia Gleice para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. O presidente Lula cancelou a ida à Rússia após sofrer acidente doméstico no sábado. O presidente vai participar da cúpula dos BRICS de forma remota e vai fazer novos exames nos próximos três dias. De Brasília, a Liana Nunes tem os detalhes. Bom dia, Liana. Bom dia, Sidney, a todos. O presidente Lula foi levado na noite de ontem ao Hospital Sírio-Libanês, aqui em Brasília, após cair em um banheiro na residência presidencial. De acordo com o boletim divulgado pelo próprio hospital, Lula precisou de cinco pontos na cabeça por conta do ferimento. Com isso, a equipe médica recomendou que o presidente não fizesse viagens longas como a prevista para a Rússia. Lula já retornou ao Palácio do Alvorada e continua sendo acompanhado por médicos. E agora vamos falar de eleições. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, informou que no segundo turno não vai acontecer voto em trânsito. Assim, quem não estiver na cidade onde vota deve justificar a ausência das urnas pelo aplicativo e-título ou de forma presencial por meio de requerimento preenchido nas mesas das sessões de votação. 51 municípios terão segundo turno. Sidney. Obrigado, Liana. O aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, retomou hoje as operações comerciais seis meses após ser fechado por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio. O repórter Flávio Rogério tem mais informações. Bom dia, Flávio. Isso mesmo, Sidney. Muito bom dia para você e para todos que nos acompanham. O primeiro voo que o aeroporto recebeu partiu de Campinas, no interior de São Paulo, e chegou em Porto Alegre por volta das 8h10 da manhã. Cerca de 9 mil passageiros devem circular pelo aeroporto nesse primeiro dia de operação, segundo o governo do estado do Rio Grande do Sul. O aeroporto Salgado Filho, responsável por 90% do tráfego aéreo do estado, foi fechado em 3 de maio. Pistas e terminal de passageiros ficaram alagados após as fortes chuvas que afetaram 468 cidades gaúchas, prejudicando mais de 2 milhões de pessoas. Nesse primeiro dia de operação, o aeroporto deve receber 71 voos entre chegadas e partidas. O aumento deve ser gradual. A expectativa do governo é que até o Natal o aeroporto esteja funcionando 100%, inclusive com voos internacionais. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Flávio. Segunda-feira, com possibilidade de chuva em boa parte do país. Acompanhe a previsão do tempo. Na região sul, o sol predomina entre o centro do Paraná e o sul gaúcho. Pode ter pancadas de chuva de moderada a forte densidade no norte e litoral paranaense. No sudeste, há previsão de temporais para Minas Gerais e Espírito Santo ao longo do dia. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a chuva perde força, mas o tempo ainda segue instável. No centro-oeste, pode chover em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Deve ter pancadas de chuva em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Já no norte do país, tem previsão de temporal para o sudeste do Amazonas, centro do Tocantins e o sul do Pará. Nas demais áreas, não chove. E a instabilidade avança para o interior da região nordeste, com chuva no sul do Maranhão e da Bahia. No litoral da região, tempo firme. Morte de padre defensor dos povos indígenas do México e ataques de Israel contra instalações financeiras do Hezbollah estão entre os destaques internacionais de hoje. Em vídeo divulgado hoje, as forças de defesa israelenses mostraram supostos ataques a alvos do Hezbollah no Líbano. No Vale de Bekaa, uma filial do Al-Kardal Hassan, instituição que estaria ligada a operações financeiras do Hezbollah, foi duramente danificada. Outras instalações que, segundo Israel, eram usadas pelo grupo libanês, também foram atacadas durante a noite. No México, um padre de origem indígena foi morto neste domingo. Jesuítas do país confirmaram a informação. Padre Marcelo Pérez defendia a vida e os direitos dos povos indígenas em San Cristóbal de las Casas. Segundo informações, duas pessoas em uma motocicleta fizeram disparos contra o carro do sacerdote logo após sua saída da missa neste domingo. O México tem enfrentado uma onda de violência nas últimas semanas, o que tem exigido da nova presidente medidas contra o crime. E hoje é um dia histórico para a Canção Nova na maior cidade do país. Isso porque a comunidade lança nesta segunda-feira a Pedra Fundamental do Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib, na Zona Norte, aqui da capital paulista. Colaboradores trabalham para finalizar os ajustes da Pedra Fundamental do Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib. A cerimônia de lançamento será logo mais às sete e meia da noite, com Santa Missa, que será presidida pelo cardeal de Lucherer, a Cbispo de São Paulo, e terá a presença do presidente da comunidade Canção Nova, Padre Wagner Ferreira. O novo espaço de evangelização fica na Rua Força Pública 265, em Santana, próximo ao aeroporto Campo de Marte. O amplo terreno será um espaço de acolhimento, oração e transformação de vidas. Com o lançamento da Pedra Fundamental, é dado o primeiro passo de fé, como tanto ensinou Monsenhor Jonas Abib. Há um imenso trabalho pela frente e a construção dessa obra só será possível com a ajuda de sócios, amigos e benfeitores que abraçam o trabalho de evangelização da Canção Nova. Nós ficamos por aqui, continue bem informado, acessando nosso site e também nossas redes sociais. O Canção Nova Notícias é às 15h para 7h da noite. Obrigado pela companhia, bom começo de semana, amanhã neste mesmo horário tem mais Boletim de Notícias. O Canção Nova Notícias.